E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu tô aqui no Paladin, certo? Pra fazer um videozinho pra vocês diferente hoje, ok? Vai parecer um pouco com o vídeo de como jogar, mas não é, porque eu não sei jogar ainda tão bem com esse personagem a ponto de fazer um vídeo pra vocês explicando como jogar e tudo mais. Hoje eu vou falar da Eevee, certo? E eu vou falar algumas coisas bem interessantes dela, vocês vão gostar bastante do conteúdo, certo galera? Então já deixa o like aí, isso ajuda demais galera, sério, não sai do vídeo sem deixar o like. E se você é inscrito novo aqui, tá vendo o vídeo aqui pela primeira vez, se inscreve no canal mano, que aqui todo dia é uma hora tem vídeo de Paladins e de outros jogos também que vai rolar aí, viu? Em outros horários, já tô avisando logo que o bagulho é doido aqui. Então galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o deckzinho que eu criei aqui, tem esse arrefecido 2, que eu coloquei nível 2, né? Ele reduz o tempo de recarga da piscada, que é a habilidade que a gente usa, dela que dá um teleportezinho, reduz o tempo de recarga. Tem esse grande distância aqui, que aumenta o sobrevoo, né? Tem o bloco de gelo, que eu botei pra nível 3 pra curar 150 de vida por segundo. Tem o buraco de minhoca, sobre o luar. Mas a carta que eu quero muito falar pra vocês é essa daqui, buraco de minhoca. Certo? Sem ela, assim, pô cara, você pode até fazer um deck de Eevee sem esse negócio aqui, mas cara, é isso aqui que dá todo o charme dessa personagem. É isso aqui que faz essa personagem ser tão apeladora, assim, muito difícil de você matar ela. Vamos dizer assim, né? Porque, ó, a piscada pode ser usada uma vez, uma segunda vez, dentro de 4 segundos, para retornar ao ponto inicial de uso. Ou seja, quando a gente usa... Vamos lá aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar, eu vou voltar aqui, certo? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma parada maneira aqui pra vocês. Vamos aqui em jogar, vamos em treinamento e treinamento prático. Entrar na partida aqui e saca só, galera, enquanto tá carregando a partida aí eu vou explicando pra vocês. Esse lance dessa carta aí, ela faz toda a diferença na gameplay porque você consegue ir pra frente, digamos, você teletransporta pra frente E aí quando você aperta o Q uma segunda vez, ele vai te trazer pro ponto de início. Cara, isso confunde demais a pessoa que você tá flanqueando ali, né? Porque ela é uma personagem flanco, ok? A personagem flanco. Apesar de dar muito dano, é uma personagem flanco. E, digamos, você tá numa luta aqui, né? Com o Fernandão, você tá aqui atirando nele, não sei o que. E aí você vai lá, teleporta pra cá. Digamos, não, digamos que você tá aqui do lado, certo? Vamos dizer, você tá aqui do lado. Você tá atirando no Fernandão, aí você teleporta pra cá. Aí você vai, atira, atira e teleporta de volta. E você volta pro cantinho onde você tava. Sacou? Então, enquanto isso, o Fernandão lá, quem tá controlando o Fernandão, ficou muito confuso. De onde você foi, pra onde você foi. Porque até então, as IVs, elas vêm configuradas, inicialmente, só pra você teleportar uma vez. Aí você tem que esperar de novo, carregar a habilidade, pra depois você teleportar de novo. Pra frente, sempre pra frente, ou sempre pra cima. Enfim. Então, com esse lance aqui, cara, fica muito, muito legal. Por exemplo, eu vou me teleportar aqui pra cima. Tô aqui em cima, pá, atiro, atiro, agora eu quero ir lá pra baixo de novo. É, não funcionou, porque eu demorei demais, né? Tem que ser 4 segundos. Bom, vou fazer de novo, ó. Tô lá pra cima, atiro, atiro, volto pra baixo. E atiro. Então, o cara tá lá perdido, sem saber onde eu tô. Vocês sacaram? Isso aqui é muito bom. Galera, como eu disse pra vocês, isso aqui não é um vídeo de como jogar com a IV, porque eu não sou profissional já na IV, a ponto de chegar e... Eu não sou tão bom com a IV, a ponto de chegar e falar pra vocês como jogar com ela. Mas eu achei muito interessante e muito relevante trazer essas informações pra vocês aqui. Eu tô preparando o vídeo de como jogar com a IV, né? Mas pra isso eu preciso me preparar também. E saber jogar direito com ela. Então, além dessa habilidade fantástica, né? De você teleportar aqui e depois teleportar de novo pro mesmo lugar. Pro local de origem, né? Que é muito bom, deixa o personagem muito confuso. Tem o dano dela com a arma dela, que é esse disparo que ela dá assim, congelante, né? Que não congela ninguém, mas é um disparo muito forte. Tira 930 de dano. E ele tem uma sinergia muito forte com essa piscada, que é esse teleportezinho. Depois que você dá uma piscada, você ganha 30%. Olha lá, eu comecei a atirar 1200, você viu? Depois que você dá uma piscada, você tem acho que durante 4 segundos, ou é 3, você tem esse damage maior aí, de 30%. Acho que é uns 3 segundos, 4 segundos, mais ou menos. Então, ela normal tira 930, quando você dá uma piscada, vai pra algum lugar e atira, você tira 1209, então é muito forte, cara. É muito forte, isso ajuda muito. Então, você tem que aproveitar essa sinergia dela. Você tem que estar sempre usando a piscada, mesmo que não precise, você usa, mano. Só pra poder ganhar esses 30% a mais de... De ataque, certo? Do damage dela, né? Bom, a gente já falou aí do ataque normal dela, já falou também do Q, certo? A próxima habilidade seria o F, que ela monta na vassoura dela e ela sai voando, né? Eu coloquei... Na minha composição de cartas lá, eu coloquei pra ela voar mais tempo, né? Pra ela voar durante mais tempo. O sobrevoo durar mais tempo, o que é bom. Não é tão bom assim, mas é bom. Dá pra fugir e chegar em algum lugar mais longe, mais rápido, né? Porque é bem rápido esse sobrevoo dela aqui, ó. Você vai pra algum lugar muito rápido. E voa muito alto. Pronto. O F é só pra escapar mesmo, basicamente. E tem o... Com o botão direito aqui, que ela cria esse bóculo de gelo. E no meu caso, com a composição de cartas que eu fiz, ela tá curando 150 por segundo, alguma coisa assim desse tipo. Tá curando 150 por segundo... Não é muito interessante você ficar usando isso aqui com algum player perto, a não ser que você esteja morrendo. Tipo, você tá morrendo, tá morrendo, não tem o que fazer. Aí você... Beleza! Aí você vai lá e usa o... O bloco de gelo. Deixa eu ver se é alguém que atira aqui em mim pra eu demonstrar pra vocês. Tem as Cassiezinha aqui atirando, né? Vamos fazer aqui, ó. Me atiraram. Atira aí, Cassie. Atira aí. Aí, beleza. Eu uso o bloco de gelo. Curou. Mas vocês viram que eu tomei flechada de novo e aí morri, né? Então, não é muito bom fazer isso na frente de inimigo. Tipo, no X1, não. É... Provavelmente você vai morrer se você fizer uma coisa dessa. Certo? Então, o interessante mesmo é você... Tipo, tá escondido. Tá com pouca vida, tá escondido. Aí você vai lá e usa. Recupera a sua vida rapidão. Porque curar 150 por segundo é muito rápido. E aí você volta pra batalha com o F, né? Vai lá, usa o F e volta pra batalha lá. Volta pra lutar com a galera, né? Pra flanquear, na verdade. Bom. Todas as habilidades que eu falei pra você é com exceção da... Da Ultimate, né? Vamos lá pra Ultimate. Chegar aqui e vou usar o Ultimate aqui no meio. Ela dá esse espirrozinho aí, né? Atchim! E causa 40 de dano por segundo. Não dá pra matar ninguém com a Ultimate dela. Alguém que esteja com life cheio, né? Com a vida cheia. Não dá pra você matar. Mas dá pra deixar na metade, como vocês viram aí. Então, o resto do time vai ajudar a matar. Certo? Além de causar 40% de dano por segundo. Ela também... A Ultimate também dá... Meio que paralisa os inimigos, né? Deixa eles mais lentos. E tira o poder de curas deles também. Ou seja, se tinha algum healer tentando curar, não vai dar certo. Você vai anular esses poderes deles. Certo? Então, bem interessante a Ultimate dela. É bom sempre pra usar no meio. Certo? Se você tá tentando dominar lá o meio, você vai lá e usa isso aqui. É muito bom. Bom, eu falei de todas as habilidades dela. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a dificuldade de jogar com essa personagem aqui. Porque não é fácil, não. Não é muito fácil. Na verdade, não é nem um pouco fácil. E ela é assim. Eu percebi que ela é 8 ou 80. O que eu quero dizer com isso? Ou você sabe jogar muito com ela e... Ou você sabe jogar bem mesmo com ela e vai ajudar seu time pra caramba. Ou você não sabe jogar... Ou então, você não sabe jogar. E não vai ajudar em nada o seu time. Tipo, não tem como você dizer assim, ah, jogo mais ou menos de Eevee. Ah, não. Ou você joga bem ou você joga mal. Tá ligado? É tipo assim. Então... Porque ela é muito difícil, galera. É muito difícil. Ela tem pouca vida. Ela só tem 1.800. Então, ó. Umas flechadinhas aqui já... Já vai o life da bicha toda. Duas flechadas e você já fica com um pentelho de vida. O Charlin mesmo pega ela e dá uma só. Às vezes mata. Você tá com um pouquinho de vida. Ela vai lá e dá uma de 1.200 e você morre. Então, assim... Ela tem pouca vida. E a dificuldade de você mirar é muito grande pra quem tá começando a acostumar com o personagem agora. Porque é um tiro que é lento, né? Vocês viram aí que o tiro é lento dela, ó. Até chegar lá, demora. Não é um tiro instantâneo que você atirou aqui e já tá lá, não. Não é assim. E, além disso, tem o tarjeto, né? A trajetória que ele faz. Ó, ele mostra. Então, se o tiro tá vindo... Tá indo na direção do cara, tem como o cara desviar. Porque ele tá vendo a luz pra onde tá indo. Tem como... Dependendo da distância que você tá atirando, tem como o cara desviar facilmente. Então, não é uma personagem muito fácil de se jogar por causa disso. Porque os tiros são poucos, né? Ela só tem... Vamos ver aqui. Seis tiros antes de recarregar. Antes de recarregar. E a recarga dela demora. Ó, ó o tempo de recarga da arma dela. Demora. Isso aqui na batalha intensa, você trocando tiro com os caras. Demora esse tiro aqui. E o cara pode desviar facilmente do seu golpe. Então, uma dica que eu uso. Que eu queria dar pra vocês. Né? É... Então, querendo começar agora a jogar com ela. É o quê? Você mira pra cima. E usa o quê? Aí você vai voar, né? Basicamente. Aí você mira pra baixo e atira. O legal dela... Eu não consegui fazer direito aqui, né? Mas o legal dessa arma aqui é você não mirar assim na cabeça. Ou no corpo do personagem. Porque ela explode e causa dano também. Então, é bom você mirar mais ou menos nos pés do personagem. Porque aí quando ela explode, ela causa dano. Mesmo que de longe. Ó, tem uma distânciazinha que causa ainda dano. 220. Ó, aqui é o máximo. Aqui é o máximo. Aqui já causa dano. Aqui já causa 150. Então, imagina só. Você tá no calor da batalha. Tá atirando aqui e já tá causando dano no personagem. Ó. Quanto mais perto, mais dano causa, né? Então, ó. Ó, aqui já causa 150. Vou um pouquinho mais pra trás. 140. Aqui não causa nada. Aqui não causa nada. Aqui, 150. Cara, você tá mirando totalmente errado e tá causando dano no personagem. Então, é muito roubado isso aqui. É muito bom. E, obviamente, você mirar em cima do personagem causa 930. Agora, vamos ver quanto que causa depois de eu usar a piscada, né? Se eu atirar longe dela. Eu usei a piscada. Agora, eu vou mirar longe. Tirou 284. Então, boa, né? Também ajuda. Beleza. Então, vocês entenderam que é um pouco difícil de mirar com ela, né? Até porque você não vai estar parado assim. Você não pode ficar sem parar, senão você vai ser um alvo fácil. Então, você tem que estar se movimentando. Usando a vassourinha mágica. Usando o Q. É um personagem altamente frenético. Que precisa de muita mira. Precisa de muita paciência. E você pode fazer o tempo todo muita merda. Tipo, você tem que ter um controle de habilidades com ela muito grande. Tipo, você tá aqui. Tá atirando. Ah, tomou porrada? Usa o Q. Usa o Q. E aí, aperta o F rápido e voa. Pra você não ficar muito parado lá. E aí, usa o Q de novo. E atira. Tá ligado? E aí, vai lá e recupera a vida. Cadê? Recupera a vida. Recupera. Não liberou a habilidade ainda. Aí, liberou agora. Tá ligado? Então, é um personagem muito complexo de se jogar. Não é aconselhável pra quem tá começando agora no Paladins. E já quer jogar com a Eve. Não é muito bom, não, cara. Pega a manha de jogar com a Cassie. Um personagem que dispara tiros rápido, né? O Victor. Porque a chance de você errar os tiros é muito pequena. Você tá dando várias erradas de tiro. Esse aqui não. É um tiro a cada dois segundos, mais ou menos. Um tiro a cada um segundo e meio. Então, né? Pra você mirar, tem que ter a manha mesmo do personagem. O que mais que eu posso falar aqui de interessante dela? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, você tem que ir por trás, né? Da galera. Você tem que ir por trás. E o lance, na verdade, é isso mesmo que eu tenho pra dizer pra vocês. O lance dela é... Ela é muito apelona. Mas o lance dela é você se manter vivo. Sempre chegar surpreendendo por trás. E usar o máximo possível o Q, né? O máximo possível, cara. Eu usei pra baixo, vou usar... Tô aqui em cima de novo. Sacaram? Isso aqui, o cara fica altamente confuso. Muito confuso. Tô aqui embaixo. Vou usar o Q pra lá, né? Vou usar aqui, ó. Vou usar aqui o Q. Aí tô tirando, trocando tiro. Dois, três segundos. Usei o Q de novo, voltei pra cima. Você tem que só ficar ligado que são quatro segundos, né? Na verdade, na minha composição de carta, no meu deck tá quatro segundos. Eu posso aumentar isso até pra oito segundos. Talvez até dezesseis segundos. Eu não lembro se dá pra dezesseis. Mas acho que dá pra oito segundos. Mas, por enquanto, eu deixei quatro segundos. Eu tô fazendo alguns testes ainda com o deck. Eu não tenho certeza se eu vou deixar assim. Né? Depende de... Mas ela já vem configurada pra você ter só dois segundos. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Dois segundos é assim. Vou ter ela pra cima. Tô aqui em cima. Agora eu tenho quatro segundos pra ir lá pra baixo... Pra apertar o Q e ir lá pra baixo de novo. Só que já passou os quatro segundos. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Cliquei aqui e tô aqui embaixo. Tem um, dois, três, quatro. Voltei. Se eu passasse cinco segundos, eu não conseguiria voltar. Ia ficar preso lá embaixo. Esperando a habilidade recarregar de novo. Vocês entenderam? Então, o lance dela é isso. Você confundir o personagem o máximo possível. Você tá lá, ó. Cliquei aqui pra baixo. Atira. Atira. Volta pra cima. Só que eu não tava lá em cima. Então, não deu certo. Vocês entenderam, né, galera? Vamos tentar dar o ultimate aqui. E vamos ver se o Pip fica mais lento. Aí fica bem mais lento. E olha que o Pip já é rápido, né? Ó, o Pip fica bem lento. Mas não tira muito dano, né? Que é só 40 de dano por segundo. Mas é o suficiente já pra causar um dano, deixar o personagem lento. E o resto do seu time acabar matando o time adversário. Certo, galera? Então, o vídeo de hoje é esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é um vídeo de como jogar com a Cassie. Ou com a Cassie, não. É que eu gosto tanto da Cassie que eu fico com a mente na Cassie. Não é um vídeo de como jogar com a Eve. Esse vídeo vai vir ainda pro ar. E eu vou tentar fazer, trazer mais informações de uma forma melhor. E quando eu estiver jogando bem com ela, né? Pra não trazer qualquer coisa aqui pra vocês. Isso aqui só foi mais um compartilhando as ideias que eu tive aqui com ela. De decks e tudo. E vou ver também como é que eu vou fazer meu deck direitinho. Porque ainda não tá 100% feito, não. Talvez eu aumente mais algumas coisas. Diminua outras. Esse tempo de voo mesmo, eu acho que eu vou diminuir. Não tem necessidade de dar tanto tempo de voo assim. E eu vou dar mais prioridade à piscada, né? Colocar mais tempo na piscada. Pra 8 segundos, talvez. Vamos vendo aí, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Grande abraço pra vocês. Lembrando que todo dia tem vídeo 1 hora da tarde aqui. Se a minha internet não cair, não der nenhum bug, não der nenhum problema. Tem todo dia vídeo de paladins aqui no canal 1 hora da tarde. Certo? E também de outros games que eu tô vendo aí. Talvez eu traga em outros horários, tá? Mas por enquanto é todo dia 1 hora da tarde. Se eu for trazer outros games, aí eu vou falar pra vocês. Explicando tudo certinho. Aguardem aí que vai vir as novidades bacanas aí. Então é isso aí, galera. Grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui. Eu tô com 80 de sequência ali. Tô matando o bot. Valeu, galera. Fui. Fui. E aí Tchau, tchau.